Um homem de 29 anos, ele deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri de Ipatinga por matar a namorada de 34 anos no bairro Vila Celeste. O crime ocorreu há quase um mês e a Gisele Ferreira está de volta para contar informação para a gente sobre esse caso aí, Gisele, por favor. Bonico, este homem de 39 anos, ele está foragido da justiça e inclusive foi decretado a prisão preventiva dele. Ele foi denunciado pelo homicídio triplamente qualificado da namorada Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos. Este crime aconteceu em abril deste ano e na ocasião, o que este suspeito fez? Ele ligou para o SAMU e também para a Polícia Militar, alegando que a namorada estava passando mal porque eles estavam fazendo uso de entorpecentes e ela teria injetado uma certa quantidade de drogas. E só que ele disse o seguinte para o SAMU, que ele deixaria a porta aberta e que ele não estaria ali mais. E foi assim que aconteceu. Quando o SAMU chegou, os socorristas chegaram, a Rafaela já estava morta e o homem não estava mais no local. E a polícia, então, passou a investigar essa situação e encontrou vestígio de luta corporal, vestígio de que essa vítima tinha se comportado de forma a defender das agressões provocadas por esse namorado dela. E de acordo com o que foi investigado também, teria sido este homem, o namorado dela, quem teria injetado a cocaína na Rafaela. Inclusive, não teria sido uma única vez, teriam sido várias vezes, até que, por fim, a Rafaela não resistiu, sofreu uma intoxicação e acabou morrendo. Então, é um caso, sim, que demandou aí um tempo a parte da Polícia Civil de investigação até que descobriu realmente o que foi que aconteceu. E também, de acordo com o que foi apurado, os dois tinham um relacionamento muito conturbado, ela era agredida por ele e isso tudo foi colhido pela Polícia Civil durante o processo de investigação. E agora, o Ministério Público denunciou este homem e também a Justiça decretou a prisão preventiva do namorado da Rafaela, que, infelizmente, foi vítima, então, deste homem. Nico, volta com você. E a importância de quando se decreta a prisão, ou Gisele, exatamente, porque vai constar no sistema. Às vezes, a pessoa está circulando para lá e para cá, a gente não sabe em qual cidade, qual estado, ou se está fora do país, então, assim que qualquer autoridade tiver conhecimento disso, vai recambiá-lo para voltar para a comarca para ir lá responder, então, ao processo, né? Cumprir a prisão que está aí determinada e, claro, ser submetido ao Egrégio Tribunal Popular do Júri. E vai ter aí umas qualificadoras aí, né? A Gisele contou aí sobre a questão do envenenamento. Envenenamento não, né? Na verdade, é uma overdose provocada, né? Que pode configurar, sim, envenenamento. A pessoa está sendo submetida ao uso de substância que ela não concorda, por aí vai.